E aí, estamos ao vivo, salve salve galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Instagram, olha a primeira a chegar, Natasha, seja bem-vinda, quem tá chegando aí, salve salve, galera, galera, hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos pra você aumentar a qualidade das suas tracks, pra você ter tracks com mixagens mais cristalinas, mais brilhantes, mais equilibradas, e eu tô gravando nesse momento o módulo de mixagem do Top Produtor, e aí eu resolvi compartilhar algumas coisas com vocês aqui, coisas direto da trincheira, e a gente vai falar sobre quatro coisas aqui, que se você aplicar as suas mixagens com certeza irão para um próximo nível, eu tenho certeza disso, e a sua mixagem estando num nível mais profissional, você aumenta consideravelmente as suas chances de ser visto no mercado da música eletrônica, de ser reconhecido, de ganhar a atenção das pessoas, as pessoas olharem pra sua track, e opa, esse cara aí não é um Zé Ruela, esse cara ou essa garota manja do que estão fazendo, então, mixagem é uma parada que a gente tem que estudar sempre, você nunca termina de estudar mixagem, e é curioso porque a mixagem é uma coisa difícil de se ensinar, dizem que você aprende mixagem, mas você não ensina mixagem, a mixagem realmente é uma coisa difícil de ser ensinada, ao longo do tempo você começa a assimilar as coisas, as coisas começam a fazer sentido, é claro que tem coisa pra ser ensinada, claro, mas se você ensina um grosso do negócio do conteúdo pra uma galera diferente, cada um vai pegar aquele conteúdo e vai aplicar na sua música, e os resultados serão diversos, mas esse conteúdo, por mais que ele seja excelente, pode ser o meu curso, pode ser o curso de outros produtores aí, de conteúdo e tal, você vai assistir aquele curso e não é, o curso não te oferece todas as respostas, e eu acredito que nenhum curso vai te oferecer todas as respostas na mixagem, porque a sua música, ela é única, geralmente um curso de mixagem, o que acontece? ele oferece soluções para problemas que uma determinada música, que eles utilizam como exemplo, possui, mas a sua música é diferente, é claro que tudo bem, num curso de mix eu posso ensinar o que é equalização, como equalizar, quais são os tipos de equalizadores, o que é compressão, como comprimir, quais são os tipos de compressores, quais são as técnicas de compressão, o que é saturação, como saturar, quais são os tipos de saturações, eu posso ensinar tudo isso, isso é o conhecimento de base, isso é a base, eu posso ensinar técnicas mais avançadinhas, como por exemplo, para tratar o grupo de bateria com compressão paralela, blá blá blá, são técnicas que você vai enriquecer no seu leque, mas isso não é tudo, isso não é tudo, a sua música vai ter alguma coisa, algum problema que nenhum desses conteúdos abordou, e você começa a identificar a solução para esses problemas, ao longo do caminho, não é na primeira mix, não é na segunda, e não é no primeiro curso, não é no segundo curso, então a busca pelo conhecimento deve ser sempre algo imparável na sua vida, eu estou sempre buscando um curso de mix, um conteúdo sobre mix, um livro, alguma coisa assim, eu estou sempre, se alguém lançar um curso de mix, pode ter certeza que eu vou comprar, quando o Salata lançou o dele, eu fui logo lá e já passei o cartão no negócio, por quê? vai que tem alguma coisa nova lá, para mim, que eu não sei ainda, e de fato tem, sempre tem, saiu o curso Mix Transformers da Future Phonic, eu vi o primeiro anúncio rolando, eu já até escrevi no anúncio, shut up and take my money, já comprei na hora, e nesse eu aprendi muitas coisas legais também, então cada curso eu aprendo uma coisinha nova, e eu aplico na minha música, e assim tem sido ao longo de 11 anos, o que eu quero dizer é que a mixagem, ela é um processo que vai, sempre sendo aprimorado, e demora, demora, porque os conteúdos, eles não são suficientes, para resolverem os problemas que você tem na sua track, você precisa ganhar experiência suficiente, acumular conhecimento suficiente, para conseguir identificar quais são os problemas, que a sua track possui, e resolvê-los, eu vi essa mensagem sua lá, no FP, o que é isso? O que é FP? Porra! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, para quem está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vindo, a mais uma live, se você está assistindo aqui, ou se você está assistindo no YouTube, depois, porque eu não sou bobo, eu não perco meus conteúdos, eu salvo e coloco lá no YouTube depois, né? já que eu estou gastando meu tempo, gastando não, investindo meu tempo aqui, trocando essa ideia com vocês, o que é muito massa, ah, Future Phonics, pode crer, ah, você viu o comentário, legal, 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 Maestro Diabolô, esse aí, ó, segura esse nome aí, galera, segura esse nome aí, que vocês vão ver esse nome aí, vocês vão ver esse nome aí, pintando aí, nas nossas comunidades, em breve, da hora, da hora, então galera, primeira dica que eu quero te dar aqui, sobre mixagem, para você, é, atingir um alto nível de mixagem, é começar a sua mix em mono, eu demorei muito tempo, para adotar essa prática, e, tem gente que não gosta disso, e está tudo bem, tem gente que não gosta de começar mix em mono, tem gente que é contra isso, e está tudo bem, eu respeito, e foda-se, mas, desde que eu aprendi, a começar a minha mix em mono, é, muitas coisas fizeram sentido, para mim, em relação, ao balanceamento, das, dos elementos da minha track, e, ao encaixe, ao encaixe, sabe, Lego, Tetris, quando você coloca a sua mix em mono, ai, como que eu coloco a minha mix em mono, pega um utility, coloca lá no master, e aperta o botãozinho, mono, e ai, a sua mix vai ficar em mono, ah, mas vai ficar uma bosta, sim, vai ficar uma bosta, mas, isso, você, vai te forçar, a encaixar, e, balancear os elementos corretamente, na sua mix, porque, se eles estiverem todos encaixados em mono, quando eu abrir no estéreo, vai ficar top, e, quando eu estiver em mono, vai continuar top, imagina que você tem, um monte de, olha só, vou fazer uma analogia bem, bem besta aqui, imagina que você tem uma caixa, uma caixa, aqui, cheia de, uma caixa de papelão, cheia de, você foi no supermercado, e você comprou um monte de coisa, ai, tem um pacote de bolacha, tem um pacote de, sei lá o que, tem um monte de caixa de, as coisas que tem no supermercado, sei lá, esqueci tudo agora, coisa, caixas, caixas que tem no supermercado, vai, e ai, você vai encaixando, tudo dentro dessa caixa aqui, de papelão, você está nessa caixa aqui, se você encaixar, todo mundo bonitinho, pô, coube todo mundo ali, está legal, não está legal? está lindo, está lindo, então, está todo mundo encaixado, aqui, agora, imagina que você pegou essa caixa, e, espalhou, tudo para fora da caixa, espalhou tudo para fora, quando você junta tudo, não encaixa, porque, quando está todo mundo aberto no estéreo, fica fácil, mas, quando você junta em mono, fica foda, não encaixa, olha quem está aí, cadu, salve, salve, mano, seja bem-vindo, todos, sejam bem-vindos, então, quando eu comecei, a, a, mixar minha track, em mono, primeiro, eu passei a encaixar, muito melhor os elementos, porque, se um elemento, ele está conflitando, com outro em mono, cara, a gente precisa dar um jeito, você passa, a track começou, você vê que tem o baixo, não, ele está, ali, brigando com alguém, você precisa, cara, dar uma cortada, em algum deles, você vai eleger, quem é o mais importante, no caso, para mim, vai ser o baixo, que ninguém pode entrar, na frente do baixo, e aí, eu vou tirar, esse elemento, da frente do baixo, eu vou tirar, eu vou cortar, eu vou colocar um EQ, e vou tirar da frente do baixo, e assim, a gente começa, a, a fazer, uma, um balanceamento, mais, mais, power do negócio, mais efetivo, porque balancear, você ajustar, encaixar os elementos, quando está em estéreo, você não tem uma noção, correta, porque está todo mundo espalhado, e o fato é, que a sua música, ela tem que soar bem em mono, porque ela vai tocar em mono, em vários lugares, o Cadu está de prova, aí, quantos sound systems, que você toca, que você vai tocar em festa, e o negócio é mono, é a maioria, ah, tem as vezes, você pode tocar em um, que é estéreo, é do caralho, power base, lá, não sei o que tem, ou function one, beleza, mas muitos, vão ser mono, e aí, você não quer, de jeito nenhum, que a sua música, soe, quando você vai tocar lá, o negócio é mono, e a sua música, vai estar, zoada, você não quer isso, você quer que, cara, se tiver o sound system, é mono, beleza, não vai ser tão foda assim, mas vai ficar bom, do mesmo jeito, então, começa, a sua mix, em mono, essa é uma dica minha, você não precisa seguir, tá, não precisa seguir, se você é do, do grupo do contra, foda-se, não tô nem aí, mas se você quiser seguir, o que eu tô falando, começa a sua mix em mono, e faça a equalização, do negócio todo, e, principalmente, não só a equalização, mas o balanceamento, sabe, o, ajustar o voluminho, de cada um, ajustar o voluminho, de cada um, em mono, vai fazer muito sentido isso, vai fazer muito sentido, pode ser ruim no começo, mas vai fazer muito sentido, porque aí você é obrigado, a encaixar cada um dos elementos, na sua track, segunda coisa, que vai fazer muita diferença, é, você fazer, um balanceamento, da sua track, balanceamento, é uma das primeiras coisas, que você vai fazer, que é, deixar cada, elemento, no seu voluminho, correto, balanceado, em relação aos outros, ajuste relativo, dos ganhos, porque é relativo, porque é um em relação ao outro, não em relação ao todo, é um em relação ao outro, então um tem que estar equilibrado, em relação ao outro, só que, na maioria das vezes, a gente não tem, a experiência, foda, para, ai, como que eu sei, se esses hi-hats, estão altos, ou se eles estão baixos, eu não sei isso direito, e aí o que a gente tende a fazer, é, às vezes, erguer demais, os hi-hats, é, a música fica muito brilhante, fica muito, cheia de agudos, fica meio harsh, meio áspera, fica, e às vezes é a estética sua, às vezes está tudo bem, ou então não, você tira demais os raios, fica muito, muito dark, amigas, e aí fica meio desequilibrada, e muitas vezes a gente não tem essa malícia, você não sabe, ah, não sei, se está alto ou se está baixo, não sei, coloquei aqui, para mim está bom, mas não sei se está alto ou se está baixo, como é que eu sei, como é que eu faço isso, a melhor maneira de você fazer isso, de você descobrir, é você fazer o balanço tonal, o balanceamento da sua música, é, o Cadu está certo, o monitor e a sala engana às vezes, às vezes sua sala reflete muito agudo, às vezes você encheu a sua sala de espuma, Sonex, e ela está absorvendo todos os agudos, e você se fudeu, ela vai te enganar para sempre, então, a melhor coisa para isso, é você fazer esse balanceamento inicial, utilizando uma track referência, você literalmente vai copiar, o balanço tonal, da track referência, o que é o balanço tonal? é como as, frequências, se distribuem, no espectro, de 20 até 20 mil hertz, você tem aqui 20 hertz, grave, médio, agudo, cada região do espectro, cada banda de frequência, tem uma determinada energia, faz uma curva assim, vai descendo, então, quando você consegue, utilizar uma track de referência, que seja parecida com a sua, no mesmo gênero, com uma instrumentação parecida, com, se possível até, BPM, mesmo tom, melhor ainda, você começa a ter um parâmetro mais legal, de comparação, para ver se você está viajando, viajando, ou não, então, é muito legal você ter, uma track, de referência, para você fazer, esse balanceamento inicial, então, é super importante isso, isso, por si só, cara, se você fizer, esse balanceamento inicial, utilizando uma track referência, com muito cuidado, tal, comparando, você pode usar o plugin, reference, da Master in the Mix, esse plugin, é muito bom para isso, ou você pode utilizar, um equalizador mesmo, o Spectrum, do Ableton, se vira, dá para fazer na unha também, então, não precisa do reference, se você não tiver, porque ele não é muito barato, deve estar 50 dólares, mas, se você fizer isso, só isso, começar a sua mix em mono, fazer esse balanceamento inicial, e, equalizar, encaixar, na verdade, eu não falei, estou dando spoiler aqui, encaixar é depois, é a quarta dica, e, fizer só essas duas coisas, cara, sua mix, já vai, ser muito mais equilibrada, vai ser muito mais equilibrada, garanto para você, terceiro aspecto, que você vai trabalhar, na sua mix, para sair de um nível, de mix, mais, normalzinha, para uma mix, mais, para um cara de profissional, uma mix mais legal, é a saturação, cara, a saturação, ela pode estragar, ou ela pode colocar, a sua mix, em um outro nível, o, LSF, LCSF Monteiro, falou que o metric AB, também é bom, é, eu gosto bastante, do metric AB, vem com o pacote, da Plugin Alliance, o que vocês estão falando aí, beleza, 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 então, vamos falar, sobre saturação, cara, eu tenho certeza, que você sabe, o que é saturação, tenho certeza, que você já usou, uma saturação, mas, usar a saturação, de uma maneira, inteligente, equilibrada, é muito difícil, para isso, eu escrevi um artigo, hoje no blog, topprodutor.com.br, ou depois, depois, não agora, você vai lá no meus stories, e arrasta para cima lá, vai, é, vai direto para o artigo lá, o artigo sobre saturação, depois você lê com calma, senão, depois você acessa lá, topprodutor.com.br, para você ler, esse artigo, vale a pena, vale a pena, parar um minutinho, para estudar, depois você vai, vai ganhar muito tempo aí, na sua vida, sabendo o que você está fazendo, então, sobre saturação, galera, eu gosto muito, de utilizar saturação, nas, olha que ideia, o Brian Bernard, da hora, é, eu gosto muito, de usar saturação, nas minhas, tracks, em vários canais, e grupos de canais, e, no master channel, ai, Eduardo, meu Deus do céu, no master, sim, e não é masterização, é mixagem, eu gosto de, durante a mixagem, colocar, uma saturação, do tipo tape, geralmente, tape saturation, no canal de master, por que isso, por que isso, já vou responder essa dúvida aí, saturação antes do EQ, ou depois do EQ, é, no master, no master, por que, porque a saturação, já vou explicar por que, antes a gente tem que entender, o que é saturação, tá, o que que é saturação, o que que é distorção, é o seguinte, antigamente, quando os estúdios, iam gravar, uma, uma, uma guitarra, qualquer coisa, eles, utilizavam uma máquina, chamada, tape machine, que é uma, máquina, de fita, máquina de fita, tradução, e aí, essa tape machine, tinha um rolo lá, das fitas, e aí, o que acontece, gravavam os bagulhos lá, gravavam sua música, nessa tape machine, e aí, essa, por si só, essa tape machine, ela já tinha os ruídinhos, os equipamentos analógicos, eles, por natureza, eles já tem uma certa sujeirinha, e que no mundo digital, essa sujeirinha sumiu, e a música ficou com uma cara muito digital, então, além disso, nessa época das tape machines, os caras descobriram, que se você aumentar o input bastante, ou seja, a entrada, o volume de entrada, de um elemento na máquina, o volume, ele chega no 0 dB, e ultrapassa o 0 dB, o que acontece, quando o volume, numa tape machine, ultrapassa o 0 dB, é uma distorção, do tipo, soft clipping, que é uma distorção, bastante agradável, já no mundo digital, quando passa do 0 dB, é uma distorção mais brutal, assim, mas na tape machine, ela oferecia, quando você aumenta, dá uma carga de input, ele dá uma distorção legal, assim, a distorção, e a saturação, ah, é isso, bem lembrado, criar harmônicos, quando você tem uma onda aqui, uma onda redondinha, se ela passa do 0 dB, ela, ela dá uma travada, ela fica quadrada aqui, principalmente no mundo digital, e aí, o que acontece, esse enquadrado, enquadradamento, da onda, cria harmônicos, porque ela para de ser uma onda redonda, ela fica quadrada, e isso gera novos harmônicos na onda, e isso pode ser muito interessante, em algumas situações, ou pode ser destrutivo em outras, se for muito intenso, mas o fato é que, no mundo digital, começaram a emular, determinados equipamentos, que geravam harmônicos, que criavam harmônicos, harmônicos, então, a saturação, nada mais é, do que a criação, o enriquecimento, a evidência, de harmônicos, num sinal de áudio, quando você tem um sinal de áudio, e você cria novos harmônicos, ou seja, você tem a nota fundamental aqui, e você tem novos picos, você cria mais harmônicos, esse som, ele fica mais quente, ele fica mais evidente, mais preenchido, mais completo, a saturação, então, é isso, é a criação de novos harmônicos, a depender do tipo de saturação, a gente vai ter a criação de harmônicos pares, ou de harmônicos ímpares, cada saturação, cada tipo de saturação, tem uma determinada característica, uma determinada assinatura, então, a gente pode se aproveitar disso, e aplicar essas técnicas, no áudio digital, que é um som muito digitalzão, e aí a gente consegue, nesse áudio, trazer para ele, uma cara mais analógica, então, existem vários tipos de saturação, ah, e a distorção, é um primo da saturação, só que mais intenso, a distorção, é a saturação, como se fosse uma distorção mais leve, tá, é mais sutil, entenda mais ou menos como isso, aí depois tem os exciter também, o exciter é tipo uma saturação, mas ele atua mais nos, nas frequências mais altas, agora, como característica, a gente tem, por exemplo, saturações do tipo tape, saturação do tipo tape, que é mula a tape machine, ela, por característica, presta atenção, isso aqui faz, todo sentido, vai mudar o jogo, por característica, saturação do tipo tape, ela diminui um pouquinho os agudos, ela dá uma, como é que chama o tempo, tame, inglês é tame, ele dá uma arredondada nos, nos transientes, dá uma podada nos transientes, uma controlada nos transientes, e ele dá uma evidenciada mais nos graves, nos médio graves, então, a sua música, ela fica mais warm, ela fica mais, mais quentinha, mais gordinha, diminui um pouquinho os agudinhos, dá uma arredondada nos agudos, e dá uma levantada nos médio graves, então, você já imagina que você colocar isso no seu baixo, às vezes fica legal, às vezes fica interessante, às vezes não, às vezes você não quer, às vezes, às vezes fica bom, então, esse tipo de saturação do tipo tape, eu gosto de colocar, no meu canal de master, por quê? Porque, como ele dá, eu coloco muito sutil, muito, muito, muito sutil, você quase não percebe, você quase não percebe nada, mas, ele dá uma colada, em todos os elementos da track, ele dá uma controlada, nos transientes, e controlar os transientes, significa que, quando eu estou diminuindo os transientes aqui, eu tenho um elemento que tem um pico, quando eu diminuo esse pico, e evidencio outros picos por aqui, eu estou fazendo, basicamente, o papel de um compressor, então, eu estou controlando também, a dinâmica, de um elemento, a saturação, ela atua diretamente, na dinâmica de um elemento, reduzindo, a faixa dinâmica, dynamic range, e me dando, mais headroom, que é o espaço, entre o pico, e o 0db, quando eu tenho espaço, entre o pico e o 0db, eu tenho, mais margem, para trabalhar, na masterização, eu posso aumentar mais o volume, eu ganho mais volume, o elemento, ganha mais preenchimento, ele fica mais, presente, mais cheio, já, a saturação, do tipo, valvulado, tube, por exemplo, o, deixa eu dar um exemplo, de um plugin, de saturação, valvulada, o black box, da plugin alliance, é legal, ele, trabalha com essa, tecnologia, emulando, os valvulados, e aí, o que acontece, né galerinha, o valvulado, ele tem uma característica, um pouquinho diferente, do tape, ele, ele não reduz, tanto os agudos, ele não aumenta, tanto os graves, dependendo, mas ele também, dá essa controlada, na dinâmica, então, cada saturação, você tem que entender, que cada tipo, de saturação, tem um efeito, e o grande lance, aqui, é você, entender, os plugins, que você possui, quais são os plugins, que eu gosto, de saturação, eu gosto de, do FabFilter Saturn, um dos melhores, para mim, o Sound Toys, Decapitator, que é do caralho, o Black Box, da Sonic, da Sonic Academy, não, da Plugin Alliance, esse Black Box, também é muito bom, é, o que mais, esses três, basicamente, o que eu mais uso, são esses três, e aí, tem os, os, Exciters, né, os Harmonic Exciters, que entra, é uma categoria parecida, não é exatamente, a mesma coisa, e distorção, eu gosto do Beat Crusher, que é um nativo do Logic, que é uma distorção, do tipo, esqueci o nome, Beat Crusher, em inglês, é Beat Crusher, que é bem agressivo, então, eu gosto, como que eu aplico, isso na minha track, para ficar mais, potente, para os timbres, ficarem mais, evidentes, mais coesos, mais presentes, mais gordos, mais cheios, mais, sapecando a mix, e, com a dinâmica controlada, que é do caralho, primeiro, eu coloco esse, no master, depois, eu vou colocar, uma saturação, geralmente, no meu baixo, sem dúvida, vai ter saturação, no baixo, gosto muito, do Fab Filter, porque, ele é multibanda, então, eu posso dividir, em várias bandas, diferentes, e só essa divisão, quando eu divido, as bandas, ele tem um crossfade, assim, entre uma band, é como se eu estivesse cortando, e aí fica um crossfade, e isso, por si só, já deixa o baixo, mais definido, mas, ou então, eu colocaria um Decapitator, ou Black Box, também, vai bem no baixo, também, eu vou colocar, sem dúvida, a saturação, no meu baixo, depois, eu vou colocar, no meu grupo, de bateria, sem dúvida, eu vou colocar, uma saturação, no grupo, de bateria, pode ser o Decapitator, pode ser o Saturn, pode ser o, o, Black Box, também, vários tipos, aí, de saturação, aí, você precisa, estudar os plugins, que você possui, ler o manual, do desgraçado, do plugin, sem saber, o que você está fazendo, que tipo de saturação, que é, como que é, como ele atua, tem outras coisas, que geram saturação, também, tem compressores, que geram saturação, tem, tem, tem EQ, que gera saturação, o TransX, da Waves, é um plugin, de dinâmica, né, ele vai atuar, basicamente, como um expander, no, geralmente, a gente põe no, nos, no brilho, ali, nos agudos do baixo, né, para dar um click, a mais, um expander, não sei exatamente, que eu não uso muito o TransX, mas, para mim, ele é como, eu acho que ele é um expander, não tenho certeza, beleza, o Alloy é legal, o Alloy tem uma saturação, o Ozone tem um Exciter lá também, então, tem vários, cara, tem várias saturações, tem algumas gratuitas, tem o J37 da Waves, que é uma emulação do J37, então, tem vários, vários tipos de, de saturação, você precisa entender, quais, os que você tem, e aí, estudar eles, para poder aplicar, então, eu gosto de aplicar, sem dúvida, no meu grupo de bateria, por quê? No grupo de bateria, é essencial, mas galera, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, no grupo de bateria, porque ele dá um controle, um controle generalizado, da dinâmica, dos transientes, dos elementos da bateria, que tem muito transiente, às vezes, tem uns high-hats, muito pontudo, então, a saturação, por si só, ela já dá uma controlada, nessa dinâmica, já deixa todo mundo, mais arredondado, mais legal, então, eu gosto da saturação, antes da compressão, na minha mix, geralmente, eu aplico saturação, antes da compressão, porque às vezes, a própria saturação, já elimina, a necessidade, de um compressor, que ela já dá, aquela arredondada, nos transientes, já está legal, ou elimina, ou, às vezes, você não consegue chegar, num resultado, muito legal, com o compressor, compressor, eu acho meio limitado, para a maioria das vezes, então, eu vou colocar no grupo de bateria, sem dúvida, eu vou colocar no snare, no snare do caralho, colocar um decapitator, por exemplo, deixa muito mais presente, muito mais controladinho ali, porque o snare, ele bate junto com o kick, então, o transiente dele, se soma com o transiente do kick, a gente precisa ter um pouco de cuidado nisso, porque o transiente do snare, às vezes, é muito potente, e o do kick também é, então, eles vão se somar, às vezes, eles brigam, então, quando a gente dá uma diminuída, no transiente do snare, às vezes, até tira ele um pouquinho, na grade, para sair da frente do kick, pode ser legal também, então, depois disso, eu vou colocar no grupo dos synths, e, eu vou colocar também, no grupo dos, effects, dos chords, essas coisas assim, então, eu gosto de uma, abordagem, que a gente chama de, top down mixing, o que significa isso? Eu começo pelo master, colocando plugins, no canal master, depois eu vou descendo, para os grupos, depois para os elementos individuais, isso é abordagem top down, faz muito mais sentido, isso para mim, hoje em dia, então, eu, saturação, por exemplo, eu coloco no master, muito sutil, depois no grupo, de bateria, no grupo de synths, no grupo disso, no grupo daquilo, depois eu vou nos elementos individuais, porque pode ser que aí, eles não precisem, como eu já coloquei no grupo, já está em todo mundo, pode ser que os elementos individuais, não precisem, aí a pergunta, a saturação antes do EQ, ou depois do EQ? Geralmente, eu equalizo antes, eu faço uma equalização corretiva, antes de tudo, na track, primeiro o balanceamento inicial, depois, a equalização corretiva, tirando as frequências, limpando a porra toda, depois eu aplico saturação, mas a saturação, ela cria harmônicos, para frente e para trás, então, pode ser que seja necessário, depois dessa, dessa limpeza inicial, que eu já tinha feito, colocar um outro equalizador, então, às vezes, é necessário colocar um outro equalizador, às vezes eu não coloco, mas, muitas vezes, o que eu faço é um sanduíche, é equalizador, saturação, equalizador de novo, para tirar o que ficou sobrando, então, está respondido, e aí, cara, saturação, aí tem saturação paralela também, alguns plugins já possuem, essa função hoje em dia, de saturação paralela, que que é a saturação paralela, o plugin possui lá, o dry wet, e aí você vai controlar, a quantidade de dry, de sinal, ou de sinal, de sinal, ou sem sinal, dry wet, ou então, você pode fazer, o jeito clássico, da compressão paralela, que eu não faço mais isso hoje em dia, se o plugin tiver dry wet, eu uso, se não tiver, eu não uso e foda-se, não tem tempo, de ficar fazendo paralelo, joga para o bus, joga para o volta, não, tenho preguiça disso, então, geralmente, os plugins tem dry wet, que é, quanto de efeito, você vai dosar no negócio, é, o curso, do Bonnie, do Rafa, do Base Cannon, de Mix, eles fazem um grupo de síntese, um OTT, muito leve, para dar brilho e balanço, do que está muito no fundo, da hora, ei, eu preciso saber desse curso aí, do Base Cannon, não estou sabendo não, na hora que eu ver, eu já compro na hora, e o EQ seria de Linear Phase, o EQ, eu gosto de Linear Phase, no Kick e no Baixo, mas nem sempre, às vezes fica ruim, porque, Linear Phase, é assim, o EQ, é uma, é uma tecnologia, que, ele, eu não vou falar todo o processo aqui, porque eu nem manjo, dessa parte muito técnica, mas, é basicamente, ele, ele equaliza, invertendo a fase, e cancelando, a frequência, essa é, seria a tecnologia, do EQ analógico, por exemplo, o que acontece com o EQ normal, com frequências muito baixas, quando a gente dá um corte, sobretudo, um corte mais agressivo, com um slope agressivo, tipo, 48 decibéis por oitava, um corte muito agressivo, assim, a sua fase do baixo, ela ocorre um flip, ela dá um, uma flipada, o que que é uma flipada? ela inverte a polaridade, e às vezes isso é ruim, às vezes não, às vezes o resultado é legal, às vezes não é, às vezes com uma bosta, estraga o seu baixo, cria novos harmônicos, surgem umas, umas frequências malucas lá, que você não estava esperando, então, é, tem que testar, já, a, 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 o de fase linear, que alguns equalizadores possuem, o IQ8 do Ableton, o FabFilter Pro Q3, que é o que eu mais gosto, tem esse de fase linear, o que acontece? O de fase linear, ele não, dá essa flipada na fase, não inverte a polaridade, não tem esse phase shifting, né? Entretanto, ele causa um outro probleminha, que é o, o pre-ring, o que que significa pre-ring? Ele cria uma, uma porra de um, sinal sonoro, antes do elemento começar, então, imagina que o seu baixo, estava começando aqui, ele cria um rabinho aqui antes, aí ele fica tipo um, como se fosse um baixo ao contrário, aqui, é um pré-sinal, às vezes fica ruim, às vezes não fica, então, qual que é o certo de usar no baixo, qual que não é? Eu coloco o EQ, faço o corte que eu quero, e aí eu clico lá, em linear phase, ficou bom? Ah, tá, mais ou menos, perdeu um pouquinho, clico no normal, né? Ah, clico no outro aqui, ah, esse aqui ficou melhor, então, esse é o método que eu uso, não tem certo e errado, tem gente que vai defender, não, jamais, tem que ser linear phase, tem que ser linear phase, fazer uma tatuagem aqui, linear phase, ah, puta que parou, o que ficar melhor, às vezes o linear phase não vai ficar bom, e eu te garanto isso, às vezes vai ficar bom, às vezes não vai, então, cuidado com essas, com essas proclamações, de que, ah, isso é certo, isso é errado, cuidado com isso, é, isso aí pode fuder a sua vida, e, o quarto lugar, quarta dica que eu queria te dar, é o, match EQ, o que que é match EQ, é o, equalizar, encaixando as peças do Tetris, e você vai fazer isso muito bem, quando você fizer isso em mono, porque você vai perceber, quais são os elementos, que estão conflitando, com, demora, para desenvolver o ouvido, nesse nível, mas, por exemplo, se você utiliza, o, o FabFilter, ProQ3, às vezes eu falo metade em inglês, às vezes eu falo tudo em inglês, às vezes eu falo tudo em português, o nome do negócio, ProQ3, em português, é, ele tem a função de match EQ, que ele mostra, se você coloca em todos os canais, ele mostra, quais são os canais, que estão conflitando, mas, cuidado para não entrar em paranoia, com isso, o que eu quero dizer é o seguinte, você, vai equalizar, sempre que você for equalizar, um elemento, você vai fazer, essa equalização, com o elemento, não solado, ele tocando junto, com os demais elementos, da mix, porque, a sua função, é fazer com que, o desgraçado, de algum jeito, seja ouvido, no meio, dos 310 canais, que você colocou na sua track, aquele elementinho, ele precisa ser ouvido, e às vezes, você vai, equalizar ele sozinho, você, limpa ele, limpa, 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 e quando você coloca junto, com os outros elementos, ele some, e às vezes, você vai equalizar ele, junto com os outros elementos, você vai fazer um boost, aqui, vai cortar aqui, vai fazer outro boost, aqui, e assim, ele vai se encaixar, junto com o resto da mix, mas, quando você ouve ele solo, ele fica feio, ele fica zoado, pra caramba, mas, ninguém vai ouvir, o seu elemento solo, as pessoas vão ouvir, a sua música inteira, tocando completo, então, ele tem que tocar bem, junto com os outros elementos, isso é, encaixar os elementos, com o equalizador, então, imagina que você, tá lá, tá abrindo os canais, abriu o kick baixo, tá soando limpo, lindinho, né, não tem mais ninguém tocando, aí, você abriu o canal aqui, do snare, ah, beleza, o snare, tá tocando bem, tá, beleza, aí, abriu a bateria inteira, hum, nesse outro re-hat, aqui, que eu acabei de abrir, eu abri ele, mas, ele, eu senti que ele, se misturou com o outro, perdeu a definição, não tá legal, o que que eu vou fazer, então, então, eu preciso dar algum boost, nesse re-hat aqui, cortar alguma parte dele, ou no outro camarada, que tá brigando com ele, eu vou dar uma cortada, vou dar uma evidenciada, em outra parte, eu vou fazer uma, uma meleca, assim, pra um se encaixar no outro, e aí, eles ficam perceptíveis, os dois, e assim por diante, com os demais elementos, abri um cint aqui, beleza, tá dando pra ouvir, bonitinho, aí abri o próximo, hum, esse aqui, agora que eu abri esse, ele tá brigando com esse de cima, então, eu preciso fazer uns cortes, nesse aqui, no de cima, eu vou fazer outros cortes, outros boosts, pra eles se encaixarem, e aí, a gente vai fazendo isso, e isso é um, encaixar o tetras, né, quando você faz isso em mono, cara, fica muito mais legal, muito mais, sua música fica com um equilíbrio muito maior, aí ela pode abrir no estéreo, e voltar pro mono, e continuar bom, é diferente você criar mix no estéreo, depois quando passa pra mono, é como se você tivesse, você tá, no exemplo que eu dei lá, da caixa do supermercado lá, você tá com a caixa de papelão, você pega tudo, as compras lá, e pá, e joga, aí não cabe na caixa, fica tudo amassado, mixar em mono, é colocar, coisa por coisa, dentro da caixinha ali, encaixando todo mundo bonitinho, 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 tudo isso é possível fazerem apenas um headphone? É, é possível, mas não é o ideal, o ideal é monitor, é, vamos ser honestos, dá pra fazer, dá, já fiz muitas mix em mono, é, em headphone, muitas, muitas, já, durante muito tempo, a minha acústica era uma bosta, e eu não tinha monitores bons, agora tem o Dynaudio aqui, que é do caralho, mas antes eu não tinha, e fazia no fone, antes eu não tinha fone bom também, tinha um fone que não era adequado pra produção, mas, não é o ideal? não, não é, mas, foda-se, você tem que se virar, você tem que se virar com o que você tem aí, não dá pra ficar de, ai meu Deus, eu não tenho fone, eu nunca vou conseguir fazer uma mix, vai, vai sim, você consegue, se você, você vai ter que ralar mais que o, que o seu coleguinha, que tem um monitor do caralho, uma acústica, vai, vai ter que estudar mais, vai, vai dar mais trabalho, vai, vai se fuder mais, vai, mas vai, pode dar certo, se você quiser, vai dar certo, só não pode ficar de mimimi, ai, eu não tenho, então é por isso que as coisas não dão certo pra mim, porque eu não tenho condições e a minha família não ajuda, foda-se velho, ninguém vai te ajudar, ninguém vai ter dó de você, ninguém vai te dar um fone, ninguém vai te dar um monitor, o seu papel, é, ter o máximo de resultado que você, consegue ter com as coisas que você tem aí, eu tive aluno, que mixou uma track na caixa da JBL, ganhou o remix do, ganhou o campeonato de remix do Infected Mushroom, hoje o moleque tá bombando, cova, tá, tocando só em festa mil grau, então não dá pra ter desculpinha, né, ah, ficou a melhor mix do mundo? Não, não ficou, mas ele ganhou, ganhou, a mix nem tava a mais foda do mundo, mas ele ganhou, e agora a carreira dele explodiu, sonzeira, Zeiss Flag, mas esse set é do caralho, velho, Zeiss Flag, mas Sunset 2019, já ouvi 14 vezes, então galera, cova Impact Groove, é isso aí, não dá pra ficar de mimimi, ninguém vai ter dó de você, tá, ninguém, nem, muito menos eu, muito menos sua mãe, seu pai, seu tio, e, e, e a sua tia que acha que o seu primo é melhor que você, porque ele tá fazendo faculdade que seu pai queria que você fizesse, o seu papel é ser foda naquilo que você faz com as ferramentas que você tem na mão hoje, porque se você for foda com as coisas que você tem na mão hoje, você vai ter condições de ter coisas melhores, você vai, no futuro você vai comprando as coisas, ó, faz 11 anos que eu produzo, faz 3 meses que eu tenho um monitor da hora, faz 11 anos que eu produzo, faz 1 ano que eu tenho um fone da hora, minha placa de áudio é a mesma desde que eu comecei a produzir, tem hora que ela morre, tem hora que ela volta, então não dá pra ficar, mas a gente tem que se virar, velho, a vida no Brasil é essa, equipamento é caro, monitor é caro, fone é caro, salário é baixo, o emprego não tem, você tem que fazer faculdade, mas você tem que continuar morando com seus pais, porque você não pode fazer faculdade, porque não tem dinheiro pra morar sozinho, então a vida aqui é essa, não tem como fugir, mas fazer o que? A gente não pode ficar se vitimizando, a situação é essa, a realidade é essa, você pode fazer o melhor que você pode, você pode fazer o melhor que você pode, pra extrair o máximo de resultado da sua vida, e fazer a sua vida valer a pena, então chega de mimir, esse perfil aqui não tolera mimimi, nem reclamaçãozinha aqui, minha mamãe não ajuda, foda-se, ela não ajuda, não vai ajudar mesmo, seu papel é se ajudar sozinho, a minha também não me ajudou, e hoje ela tem orgulho do filhão, mas no começo não acreditou também não, então galera, é isso que eu queria falar com vocês, papo reto aqui, sobre mixagem, sobre colocar sua mix no próximo nível, quem quiser dar um passo além, quem quiser estar do meu lado durante três meses, a gente está com as portas abertas da mentoria Hitmakers, sonzeira, Hitmakers Society é uma mentoria em grupo, com três meses de duração, onde eu vou mentorar 10, 15 pessoas, todas as semanas, oferecendo conteúdos mais avançados que eu tenho, e conteúdos semanais, e todas as semanas a gente se reúne em lives, para, olha quem está aí, oficial cortez, esse foi Hitmakers já, esse aí é da família, todas as semanas a gente se reúne em lives exclusivas, para dar feedbacks na sua track, então a ideia do Hitmakers é, primeiro, te ajudar a criar um posicionamento no mercado, é criar a sua identidade visual, o seu posicionamento, a bandeira que você quer defender como artista, segundo, criar uma track do zero, uma track que seja realmente, o início de uma nova fase na sua carreira, que você possa replicar essa track ao longo do ano, terminar o seu live em 2020, e eu vou dar todos os feedbacks, as mentorias durante a criação dessa track até o fim, e aí ao final dessa track você replica o processo sozinho, a gente tem também reuniões individuais, de aconselhamento e coaching, então esse é um programa que eu chamo de, é um misto de coaching, mentoria e conteúdo, porque a gente não foca somente na track, na parte, tem todo o conteúdo avançado, de criação, storytelling, mixagem e tudo, mas, a gente não fica só nisso, a gente fala sobre carreira, vida, o que você quer para o seu projeto, quais são os seus objetivos, aí, ó o Atma, e já está nessa turma, dia 10, estamos juntos, estamos juntos, tem mais algumas vagas só, tá galera, só mais algumas vagas, poucas vagas, essa turma vai ser, uma turma reduzida, e para, para, entrar, a gente teve, acho que, umas, mais de, 80 aplicações, e, só 8, foram aprovadas até agora, então, ó, a Pri está falando que ela vai assistir Viking sem mim, preciso encerrar aqui galera, sexta temporada, saiu hoje, é, se você tem interesse, manda um inbox, que, a gente manda todos os detalhes para você, beleza, tamo junto então galera, valeu, grande abraço, um beijo, um beijo,